E o YouTube acaba de liberar uma novidade que eu acho que é realmente muito interessante Uma das melhores já liberadas para quem é um criador de conteúdo É uma novidade que funciona, como eu falei, para quem é um criador, para quem é um YouTuber Mas também vai ser útil para quem é um espectador, para quem acompanha um canal É o tal do superchat, com ele você consegue deixar o seu comentário em destaque na live daquele YouTuber Por exemplo, pega um YouTuber de 2, 3 milhões de inscritos, o cara faz uma live Normalmente pega 5, 10 mil pessoas assistindo Então os comentários são frenéticos, não tem como você destacar o seu comentário porque é muita gente Então essa é a solução, você paga lá um valor, 2 reais, 1 real, 5 reais, 10 reais Ou até mais, até 500 reais E aí o seu comentário fica em destaque lá nos comentários daquela live Por exemplo, 1 real, 2 reais, fica 2 minutos 5 reais, 5 minutos, não sei exatamente qual que é a lista disso Mas enfim, quanto mais você paga, mais tempo você fica em destaque E aí o YouTuber recebe esse dinheiro e parte desse dinheiro também vai para o YouTube Então é uma forma de você conseguir destacar o seu comentário E também uma forma de ajudar o canal que você gosta É muito bacana Enfim, eu vou deixar o link na descrição para você acessar a página que explica direitinho Lá explica os requisitos Você tem que ter no mínimo 1.000 inscritos Não pode ter strike no seu canal O que mais? Você tem que estar com a monetização ativada Basicamente é isso Está disponível em 40 países, inclusive o Brasil Ainda bem Normalmente estávamos deixando de fora o Brasil Nesse tipo de coisa Mas agora o Brasil está incluso na lista Beleza? Então o link está na descrição Lá tem as instruções para você ativar também É bem fácil Eu fico por aqui Um grande abraço e até o próximo vídeo Um grande abraço e até o próximo vídeo